Quem não conhece as belezas dessas marcas, quem não conhece uma rua de café, quem não conhece essas fontes e cascatas, uma rocinha e um ranchinho de sapé, quem não conhece a batida de um machado, quem não conhece uma coleta de algodão, quem não conhece um violeiro apaixonado, uma viola, uma saudade, uma canção, assim é que é o sertão, assim é que é o sertão, quem não conhece o cantar da passarada, o milho verde vem no ponto de colher, quem não conhece a primavera perfumada, perca os dias e venha de perto ver, quem não conhece um estouro de boiada, e o fazendeiro tem orgulho de ser sua, quem não conhece uma festa de terreiro, e só termina quando se esconde a lua, assim é que é o sertão, assim é que é o sertão, quem não conhece o vigário da capela, casamenteiro como ele, outro não há, quem não conhece o caboclo, quem não conhece o caboclo, a flor mais bela, que a natureza até hoje pode dar, assim é que é o sertão, 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 assim é que é o sertão...